E a prosa boa de hoje é com o gaiteiro, compositor e cantor missioneiro Noé Teixeira. Já estamos aí com o Noé Teixeira, já estamos com o Noé Teixeira ao vivo diretamente de das missões lá, né? A dona Maria bota o telefone direitinho aí, tá tudo certo. Dona Maria só chega pro outro ladinho um pouquinho aí, pra nós poder, é pro outro lado, pro outro lado, isso, pro outro lado, dona Maria, pro outro lado. Não é pra virar o telefone, é só pra empurrar pro ladinho pra deixar o Noé bem no meio da tela. Mas aí, só mesmo. Agora sim, vamos botar ele ao vivo aqui. Agora ficou bonito, né? Noé Teixeira, bom dia, seja bem-vindo aqui no nosso Planeta Gaúcho. Muito bom dia, meus caros amigos, do Planeta Gaúcho, da Rádio Ilha Capital, Florianópolis, este sul do Brasil e o Brasil inteiro, meu. Grande abraço a todos. Rapaz, ninguém diz que é tu, tu tá até bonito, rapaz. A dona Maria te deu um traquejo, é? Pois é, às vezes eu acho que a Maria tem me ajudado na beleza também, mas eu tenho dúvida ainda. Eu sei que ela ajuda muito na divulgação, na musicalidade e também vocês são excepcionais, são gente muito boa e estão ajudando esses pobres velhos da musicalidade. Eu sou lá dos anos 60. Imagine, estou aqui então com a ajuda de vocês, do Rádio, da divulgação e naturalmente da minha querida secretária, a Maria J. Ferreira. Que a a dona Maria, ela presta um serviço muito, muito valioso pra não somente a pra pra tua obra, mas pra outros também aí da especialmente o povo das missões, músicos aí que são muito bem assistido por ela, nas questões de divulgação dos trabalhos, né? É, realmente, porque apesar dela ter como, digamos assim, carro-chefe as minhas músicas, pra ver se torna mais, me torna mais conhecido musicalmente, mas tem muitos amigos, grandes valores da musicalidade missioneira e do Rio Grande e de outros lugares, que ligam a ela sabendo das suas qualidades, na interatividade, com o mundo do rádio, com o mundo da divulgação e a Maria tem se prestado pra ajudar esses amigos também. Eu fico feliz por esse papel que ela desempenha ajudando a nós todos. Pois então, a cultura gaúcha ganha com isso, né, Mareco? Com certeza, com certeza. Quero, quero iniciar aqui falando e agradecendo, né, a sua presença aqui conosco, neste planeta gaúcho e dizer que pra nós é uma honra tê-lo aqui conosco, né? Com certeza está valorizando o nosso, a nossa humilde rádio Ilha Capital. O senhor é formado em acordeon, né? É, eu sou formado em acordeon, teoria e sorfejo lá nos anos 66. Depois pratiquei uns bons anos, compusemos e gravamos no tempo que tinha que ir a São Paulo, né? E o meio de comunicação era telegrama que não ia e nem vinha. Então, a gente ficava lá, a gente ficava lá esperando notícias, não sei de quem. E a família aqui no Rio Grande do Sul também não tinha notícias, mas passou, a gente conseguiu andar e aquele velho provérbio, é, quem tem um olho na terra do cego é rei. Não é que nós fôssemos melhores do que ninguém à época, tinha muita gente boa, eu diria que até melhor do que nós, mas a gente tinha um long play e aquilo levava para o rádio, tocava e as pessoas nos contratavam, donos de salões comunitários, CTGs e muitos lugares onde saiam festas e baile. E as pessoas ouviam no rádio, enchiam aqueles ambientes para nos dar alegria e a gente tinha responsabilidade de levar alegria também ao povo que ia nos assistir. A sua primeira, a sua primeira experiência com discos foi junto com seu irmão, correto? Exatamente, em 1967, mais precisamente no dia 27 de junho de 67, o Doné e eu gravamos o nosso primeiro long play. Então nós éramos, e ainda somos, irmãos Teixeira, claro, depois a carreira, fomos viajando, fomos trabalhando, fomos andando na vida, um tempo deixamos, porque a nossa atividade principal era e é a pecuária de corte, nas missões no Rio Grande do Sul. Aí, casados, os primeiros filhos, achamos que devíamos parar de trabalhar com o baile, com o show. Assim fizemos. O Doné, o meu irmão, ainda seguiu fazendo gravações, sem show, sem trabalho. E eu fiquei fora da musicalidade por mais de 30 anos. Me envolvi um pouco em política na minha São Luís Gonzaga, depois fiquei morando 27 anos em Santa Maria, montamos um escritório de advogacia, porque também sou formado em direito. E aí estão lá até hoje meus filhos trabalhando no escritório e eu voltei faz uns três anos para as missões. Estou no campo, estou na fazenda, onde me dou bem, onde gosto. E para vários poucos, fazendo música, fazendo cultura, escrevi dois livros e estamos aí agradecendo imensamente o mundo do rádio. Eu quero dizer a propósito e nessa linha de raciocínio de que eu me sinto honrado à medida que o mundo do rádio me acolhe. E até porque eu consigo me juntar neste parar de rodeio, como diz o Gaúcho, rodeio parado. Eu sei que tem valores grandes cantores, grandes acordeonistas, instrumentistas, que são acolhidos por vocês no mundo do rádio. E eu fico honrado porque também consigo chegar, consigo estar aí junto com esses amigos, com essas pessoas que tocam e que cantam muito bem e que, aliás, são meus ídolos. Eu comecei lá atrás, meu mundo artístico nasceu na Via dos Irmãos Bertucci e eu antecipo que fiz uma música também nesse sentido. E até vamos lançar daqui a um mês ou dois o ULP, aliás, o CD. Eu sou do tempo do ULP. Estamos com uma música de trabalho, mas eu tenho mais músicas para lançar. Então, nós queremos agradecer imensamente o mundo do rádio. O gaúcho não vive sem rádio. O catarinense não vive sem rádio. O paranaense, o brasileiro, não vive sem rádio. Ô, Noé, me diga qual é o município missioneiro que tu estás hoje? Tu estás falando de qual o município aí? Eu estou falando aqui de São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga foi a capital da música, a capital estadual da música missioneira. Existe uma lei estadual nesse sentido. Então, eu moro e sou de São Luís Gonzaga. É de onde eu estou falando. Aqui na região missioneira fica entre São Borja e Santo Ângelo. Estamos aqui no meio, a 100 quilômetros de São Borja, a 80 de Santo Ângelo. Bem no núcleo das missões. São Luís Gonzaga é um município antigo, 134 anos de emancipação e 334 de fundação pelos jesuítas. É a nossa terra, é a nossa cultura. Uma pergunta, qual é a curiosidade que teria um gaiteiro, cantador e dos bons com grandes músicas, que eu adoro, tem as músicas aí, Festival da Barranca, para mim é. O que atentou esse missioneiro de levar ele para a política? Pois é, não há uma explicação muito racional de não ser tratada de um projeto político. Eu, bem relacionado na minha cidade, músico, produtor rural, amigo, social, família, filhos, Um lugar que a gente se criou, demonstrei interesse em concorrer a vereador no meu município. Por uma razão simples, como vereador nessa condição, eu poderia ir para Santa Maria, como acabei indo depois. Mas a minha campanha estava tão boa que os partidários da época me encurralaram numa situação que eu não tive como escapar. E até o meu raciocínio foi razoável, embora não tenha dado certo. Razoável porque eu pensei, bom, já que eu vou ter que concorrer a prefeito, eles vão me ganhar a eleição e eu vou para Santa Maria sem ter que votar aqui como vereador. Mas aconteceu diferente. Eu ganhei dos velhos políticos, com uma vantagem de quase 3 mil votos de diferença, E aí, naturalmente, tive que participar da administração, ser prefeito. E veja que curioso, eu era estudante fazendo o primeiro grau, o segundo grau, fui candidato a vereador, me empurraram para prefeito, me elegi. Eu era prefeito e aluno do direito em Santo Ângelo. Então, são coisas da vida. Me elegi, exerci, me formei e só depois fui para Santa Maria, onde temos um escritório de advogacia. São coisas da vida que a gente não tem muita explicação. Depois voltei a fazer música, porque a alma fala a mais forte e eu voltei para as missões e está me fazendo bem nessa altura da vida. Inclusive, era isso que eu ia lhe perguntar, mas o senhor se antecipou e respondeu a pergunta, né? Porque eu ia lhe perguntar se nesse período que o senhor estava dentro da política, se a música havia ficado de lado ou se a gata sempre estava presente, pelo menos em alguns momentos da vida, né? Porque mesmo que a gente deixe a música de lado, a música não nos deixa de lado, né? Quem tem a música na veia... Exatamente. Mas nunca... Exatamente. A música nunca me deixou, nem eu a música. Tanto é que eu entrei para tomar posse como prefeito, eu e meu irmão, tocando o hino nacional. Que legal. E a música sempre fez parte da nossa vida. Antes, durante a administração e depois. No mínimo, a gente ia tocar uma música numa festinha, numa brincadeira, ou se não ia para aquilo, arranjava uma gaita e a gente fazia aquilo que fazia. Hoje eu tentei me reprofissionalizar, quero dizer, compor, gravar, botar em CD, nem uso muito CD, mas ainda sou meio da moda antiga, e levar para as redes sociais. Mas eu nunca deixei da música, a música está na alma, e eu não vivo sem música, e está me fazendo muito bem. Às vezes eu confundo se o que me faz bem é só a música ou a música também, porque eu gosto do interior, eu gosto do campo, eu gosto do gado, do cavalo, dos banhados, das coxilhas, do mato, da cerca e do povo que trabalha comigo também. Mas a Maria tem me ajudado muito nas divulgações. Eu sou ruim de divulgação. E também eu sou bom músico, mas pelo menos faço, compõe e tento fazer. E a Maria tem me ajudado, e você do rádio também. Ô Noé, me diga uma coisa, será que um... Para um tribunal de júri, um advogado gaiteiro defender uma causa com uma gaita no peito, será que não seria mais fácil? Olha, é uma excelente pergunta, e há poucos dias esteve na minha casa, foi meu hóspede por uns oito dias, o doutor Amadeu de Almeida Weimann. Ele é um dos maiores, se não o maior criminalista do Rio Grande do Sul, um dos maiores do Brasil. Escritor com várias obras, e eu li vários livros deles, até para pesquisar e compor uma letra, que vai sair num CD com o título de Tropa de Nomes. Esses nomes são os políticos, os velhos caudilhos, pegando Getúlio Vargas, Silveira Martins, Honório Lemos, Flor da Cunha, Júlio de Castilho, Borges de Medeiros e tantos outros. Então eu me ajudei. E o bairro que teve na minha casa, me disse, se não é, nós temos que fazer um júri, junto. Diz, tu leva a tua gaita ou vai sem gaita. Júri com gaita ou sem gaita, tem que convencer os jurados. Então o criminalista tem que conhecer os jurados. Aqueles sete jurados, homens e mulheres, que estão na comunidade, onde vai ser julgado um criminoso, em tese criminoso. E a gente vai para defender. E aí tem que mostrar o processo, a vivência daquela pessoa que está sendo defendida, o paciente, e tentar convencer o jurado. Em convencer o jurado até que... Estamos tendo uma pequena... A gaita poderia ajudar. Pois é. Ou não é? Qual é a música que tu sugere para nós tocar o nosso programa aqui? Fica a teu gosto, né? Qual é a que tu sugere para a gente abrir a parte musical da tua entrevista? Entrevista não. Eu não gosto de falar entrevista. Esse bate-papo aqui. Pois é. Eu teria alguma dificuldade em sugerir, mas considerando que vocês rodam muito aí, bastante, e eu ouço em outras rádios, também está começando a afirmar o Festival da Barranca. Se tiver oportunidade de tocar uma outra, depois falamos sobre a história do Festival da Barranca. Mas eu sugiro uma ou outra. Festival da Barranca ou a música de trabalho, que está rodando muito, até para a minha surpresa. Não achei que ela fosse correr tanto quanto os cavalos que correm naquela carreira. que eu descrevo na carreirada de Jardim. Ah, então tá. Mas então vamos rodar as duas. Vamos rodar inicialmente o Festival da Barranca. Vamos conversar mais um pouco. Daqui a pouco tocamos, então, essa outra, né? Nos aguarde aí, ou não é? Que nós vamos ouvir a música e logo em seguida a gente volta. Sim, pode falar. Pode falar. Eu ia dizer que esse Festival da Barranca, eu fui uma vez só ou duas, mas não participei, porque a meta era chegar lá, cada um recebia um bilhetinho, e não podia abrir antes do horário. Eles determinavam um tempo para que o compositor aparecesse com uma composição musical, se cantasse, se apresentasse lá. Tinha um grupo de jurados que elegiam as melhores, e aquilo ia para a publicidade. muito importante o Festival da Barranca, que não tem saído. Mas aí eu resolvi compor naquele rastro do Festival da Barranca como acontecia, mais ou menos parecido. Vamos ouvir, então. Eu recebi um chás que amigo Era um dia bem bonito, Tava tão educanado, Que até fiquei meio aflito, Assunto determinado, Nem adiantava dar um pito, No Festival da Barranca, São Borja e Dora no rito. Quem cuidava de uma tenda, Era uma china rataca, Tinha quase trinta anos, E eu já puxando a faca, Um requebrado nas ancas, Me fez afrouxar a guaiaca, Entre o dourado e a cerveja, Eu fui soltando a barbaca. Depois da quarta picada, Que eu só olhava pras ancas, Um sorriso tendencioso, E um relixo de potrenca, De tanto comer dourado, A minha memória tranca, Quase me esqueci do tema, No Festival da Barranca. Depois que o Uruguai tem ponte, Às vezes me dói com tristeza, Passo longe do dourado, Da China e da sua beleza, Quando esta saudade aperta, Me faz lembrar com certeza, Da balsa antiga eu dourado, E das noites eu dei sobremesa. Já pensei em voltar no tempo, Pro tempo que eu fui rapaz, Construir uma balsa nova, China nova vem de atrás, Comer mais dourado ou frito, É só que ando eu sou capaz, Antes de enrodilhar o laço, Que o tempo não volta mais. Planeta Gaúcho, O melhor da música do sul do país, Está aqui no Planeta Gaúcho, Já estamos de volta com o nosso Planeta Gaúcho de hoje. Que beleza, né, Marreco? É verdade. Que música mais bem embalada. Eu estava conversando com o Noé, E eu estava dizendo que música bem socadinha, Bem dividido ali, Toda a instrumentação bem dividida, Bem embalada. Eu me lembrei dos tempos que eu dançava, Lá no Clube Farrapos. Ah, mas eu ia arrumar uma prenda, né? Eu dançava até com garçom, Se tivermos uma música. Ah, bom, aí eu já não sei, né? Quero aproveitar, Paulo, Aqui, o nosso intervalinho rápido, Que foi, né, essa música, Essa nossa, é, Com a nossa conversa, Que é a nossa prosa, né, Com o céu noé, E registrar a presença do José Regis, né? O Zeco lá, né, está aqui, Salve Planeta Gaúcho, Voxico e Zeco, Saúda um programa com conteúdos inteligentes, Importantes e fundamentais Na manutenção das belas tradições gaúchas E da cultura em geral. Muito obrigado, Zeco! O Doutro também aqui, Buenas! Chuva mansa e intermitente em Porto Alegre, Com, combinando perfeitamente com o planeta, né? É, esquentava. E o Juninho Gaiteiro, né, Está mandando um bom dia, Para o seu noé, né? Grande abraço lá, O Juninho, que é gaiteiro lá de Guarapuava, E certamente, Assim como o nosso, Também é seu fã. Está aí! O noé já veio de gaita em punho, né? Estou vendo! É! Não, mas com a gaita dessas aí, Como eu estava falando, Num tribunal, Tu vai ganhar a questão na primeira, Não vai ter nem a segunda instância. Está nos ouvindo aí, ou não é? Claro! Eu já estou quase pondo a gravata, Tirando o lenço, Pondo a gravata, E pegando um microfone, Para começar a saudar os jurados, né? Eu não sei se eu saúdo, Não sei se eu saúdo eles, Primeiro, Ou também falo para o juiz alguma coisa, Às vezes os magistrados que conduzem, Precisam ser massajados, Lembrados, Seus nomes, E até a outra parte, Assistente de acusação, É um grande barulho num julho, Mas se a gente fizer um barulho assim, Já ajuda a mexer com os neurônios, Do grupo de jurados, Aí o juiz vai lá e diz assim, Vem o resultado da sentença, A defesa de Noé Teixeira, Foi aprovada unanimente, O réu é considerado inocente, Ô Noé, Eu quero, Agora nós estamos aqui, Eu e o Marreco, Vendo aqui as estatísticas, Da nossa rádio, Nós estamos sendo assistidos, Vamos lá Marreco, No México, Rapaz, No México, Esse a gente sabe que é amigo, Miquel Gaúcho, Isso, Nós temos ouvintes neste momento, Lá nos Estados Unidos, E também na Suécia, Meu amigo, Claro, Além do Brasil, Isso nos enche de orgulho, Os nossos amigos gaúchos, E certamente o pessoal que está aí, Nos Estados Unidos e na Suécia, Nos acompanhando nesse momento, Certamente são os gaúchos, Que estão desgarrados por lá, O nosso abraço, O nosso carinho, Muito obrigado, Se puderem aí, Botar o rádio na janela, Anunciar para esses suecos, Todos que tem uma rádio no Brasil, Chamada Rádio Ilha Capital, Estabelecida aqui, Na Ilha da Magia, Em Florianópolis, Pode fazer, Com certeza, Nos Estados Unidos também, Então, A gente fica muito feliz com isso aí, E várias pessoas ligadas aqui, Também na, Aqui no Brasil, É bastante gente, O Michael Gaúcho, Inclusive lá do México, Ele já manda aqui um recado, Muito bom dia, Tchê, Para todos vocês, Desde o México, Muito obrigado, Michael, Para você também, Um dia bem bom aí, E já, E já, E já dá a sua opinião aqui, Que bom gaiteiro é Noé Teixeira, Mas, Tu está falando com o missioneiro, Rapaz, Isso aí, Isso aí, Isso aí não é cria pouca, Não, Ou não é, Como é que foi, Como é que foi, Essa história, Desta música, Tu deu um toque para nós, Que tu foi no Festival da Barranca, Né, E a música, O Festival da Barranca, Foi, 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 Tu compôs essa música lá, E ela participou do festival, Efetivamente ou não? Não, É como eu dizia há pouco, É, Por eu conhecer um pouco o festival, É, Quando eu compus ela, Nos últimos anos, Agora, O Festival da Barranca, Já não vinha ocorrendo, Mas, Como eu tinha aquela história, Do Festival da Barranca, Eu, Compus, Aproximando, Os assuntos que lá ocorriam, Porque tinha esse início, Né, É, Quando eu digo no início, Eu recebi um chás que é amigo, Era um dia bem bonito, Né, Tava tão entusiasmado, Que até fiquei meio aflito, Né, Assunto indeterminado, Nem poderia dar um pito, No Festival da Barranca, São Borja e Dourado Frito, É, Porque ali não podia, Era um bilhetinho fechado, A gente ia compor, E São Borja, Tradicionalmente, No tempo da balsa, Havia umas tendas, Por isso que eu falo ali, Que uma tenda, Quem atendia uma tenda, Era uma China retaca, né, Retaca, Bem formada, Uma mulher gaúcha, Que a tenda, De vender o Dourado Frito, Era comum, Antes de tomar a balsa, Ou chegando da balsa, Para a Argentina, Ou voltando para São Borja, Depois da noite tinha, A noite era de sobremesa, Porque o pessoal saia, Nas festas noturnas, Né, Depois fizeram a ponte, São Borja, Ali para Santo Tomé, Na Argentina, E eu digo, Né, Que a gente tem que, Saudade, Da China, Do Dourado Frito, Né, A gente tem saudade, Daquele tempo, Né, Depois que fizeram a ponte, Né, É umas histórias engraçadas, Né, A gente vai tendo saudade, Daquilo, E eu fecho, Dizendo, Né, Que as vezes, Eu tenho saudade, Eu queria voltar, O tempo que eu fui rapaz, Construir, Uma outra balsa, Né, China nova, Vende atrás, Comer mais Dourado Frito, É só o que ainda sou capaz, Antes de rudilhar o laço, Que os tempos, Não voltam mais, Que bom, E, E esse Noé Teixeira, Cantor, Advogado, É, Pecuarista, Ele laça, Ele castra um, 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 Um potro, Ele castra um novilho, Um touro? É, Na verdade, Tem umas coisas, Dali, Da, Campeira, Que a gente aprende lá em Guri, Não esquece mais, É, Monta cavalo, Tenho meu cavalo de instilha, Gosto de andar a cavalo, Sei castrar, Castrar a faca, Que é a castra antiga, Né, Ou com o bordizo, Coisas mais modernas, Castro dos dois jeitos, A gente sabe castrar, Pialo, Laço, Mas, Confesso que na minha idade, Tomo aqueles cuidados, Não devo mais, Por recomendação lógica, Estar me atirando nas corridas, Deixo para o pessoal mais novo, A gurizada gosta de correr, De andar, E não, Poucas vezes, Caem do cavalo, Porque, Acontece na lida de campo, O cavalo, Por bom que seja, Pega uma barroca, Um buraco, Tropeca, Cai, Machuca o campeiro, Então, Naturalmente, Que eu não me faria, Bem, Esse risco hoje, Mas eu fiz isso tudo, Fiz loucura no campo, A gente fazia, Laçava, Corria, Enrolava laço, Acontecia essas coisas, Mas a castra é normal, Para quem aprendeu lá, No tempo de guri, Marcar a fogo, Castrar, Descornar o terneiro, E assim por diante, Tinha muita coisa, Ele fazia, Na lida campeira, Que sabe como fazer, Hoje eu faço menos, E o pessoal que me ajuda, Faz o restante que é preciso, E o senhor falou aí, Que quando mais jovem, E tal, Fazia todas essas coisas aí, E inclusive, Cai do cavalo, Tchê? Sim, É, Isso poucas vezes, Porque apesar, É, Dos riscos que tínhamos, A gente tomava os cuidados, Mas caía também, Uma vez caí de uma petiça, E apertei um pé, E quase que quebrou, A parte alta do pé, Depois a bota não servia, Tinha que cortar a bota em cima, A bota de serviço para servir, Mas não camixi naquele pé, Foi se adaptando, E eu, As botas ficaram no mesmo número, 39, Que é o calça, Foi um pequeno deslize, Outros tombos eram mais leves, Gurinovo, Leve, Porque quando eu já tive, Mais idade, Mais responsabilidade, Já tinha filhos, Os cuidados foram, Crescendo, E a gente já não caía mais, A próprio cavalo, Bem manso, Me fazia bem, Antes eu até gostava, De uma égua cabordeira, Sabia que ela ia corcovear, Comigo logo ali, Assim que um alegre, Um lebrão saísse da macega, Ou um terneiro saltasse correndo, E a égua se assustasse, Saia corcoveando, Mas eu era, Eu aguentava em cima da égua, Para laçar, Para o corcove, Tudo, Fazia isso, Nunca fui um ginete de ponta, Mas não caía nos primeiros golpes também, Hoje só cavalos mansos. O Noé, Uma pergunta que eu gostaria de ver, Tu está vivendo este momento de pandemia, Como todos os brasileiros vivem, Cada um com as suas peculiaridades, Como é que tu estás vendo a questão política do Brasil, Diante de uma pandemia no mundo inteiro, E pelas estatísticas que a gente vê aí das pesquisas, O Brasil ainda vem em crescimento, Como é que tu estás vendo, Tu está tendo esta visão também, Relacionando a tua, Se referindo aí o teu município, A tua região aí? Na verdade é um assunto que nós precisávamos mais tempo para discutir, O Brasil tem uma questão política muito forte, Está sendo decidido, Muitas coisas acontecendo, Nós sabemos que uma mídia quer distorcer os trabalhos do presidente, Eu não estou dizendo que o presidente seja bom, Todos os presidentes tiveram defeitos, Não são perfeitos, O humano não é perfeito, Só que o mínimo que um presidente qualquer, Em qualquer época, Devia ser respeitado, Pela imprensa, E por todo o povo brasileiro, Não apenas para os seus eleitores, A pandemia é também muito forte política, É também crime na origem, Então agora descobrindo coisas que nós já sabíamos, Mas quem não conta para a massa, Para o povo, Que às vezes é inculto, Não sabe ouvir, Ouve e não sabe interpretar, Não ouve canais mais especializados, Coisa lá, O Brasil fala melhor no Brasil lá fora, Do que aqui, Então a pandemia é um pano de fundo, Daqui uns tempinhos vão esquecer a pandemia, E fica o progresso do Brasil, O Brasil está crescendo, Por quê? Porque o agronegócio está forte, Porque a indústria começa a se recuperar, Porque o presidente está ajudando o povo, Repito, Não estou defendendo, Ele também tem as suas deficiências, Mas é um homem tão franco, Tão simples, Que o povo gosta dele, E não está roubando, Não há corrupção, Será que isso já não é bom? Por nós queremos a perfeição, Nem Jesus foi perfeito, Mataram, Escolheram ele ali, Entre o Barrabás, Aqueles outros ali, E nós adoramos Jesus, Tem 33% da humanidade cristã, Mataram Jesus, Agora querem que o Bolsonaro seja Deus? Nós, não, É um homem falho, Com problemas, Tudo, Mas é o menos pior, De toda essa massa de políticos ladrões, E corruptos que estão aí, Começando no Supremo, E no Congresso de Rabo Atado, Isso tem que ser dito, Aqui e em qualquer lugar, Eu acompanho isso, E sou brasileiro, E a cor da minha bandeira é verde e amarelo, Nós vamos dobrar, Nós vamos dobrar tuas músicas na grade aqui, Nós vamos dobrar tuas músicas na grade, Se rodava cinco vezes, Vai rodar dez, Vai rodar dez, E é o marreco que faz isso, Noé Teixeira em alta, Mas vamos fazer o seguinte, O marreco, É interessante, É muito interessante, O Noé Teixeira é um pecuarista, Missioneiro da região das missões, Eu vou te fazer uma pergunta, Como é que tu estavas vendo, Como é que tu estavas vivendo, Antes da era Bolsonaro, E na era Bolsonaro, Tu melhorou para os pecuaristas, Eu estou falando, Para o Noé Teixeira, Melhorou para ti, Essa condição do Brasil hoje? Mesmo com a pandemia? Na verdade, O produtor rural, E qualquer produtor, E qualquer indústria brasileira, Não precisa de muita ajuda governamental, Precisa que não atrapalhe, Com certeza, O produtor não precisa de ajuda, Os pequenos sim, Os pequenos devem ser ajuda, Sempre foram ajudados por todos os governos, Continuam sendo, O que nós temos hoje, É vislumbrando uma maior segurança jurídica, E política, Nós não podemos virar uma Venezuela, Nossos irmãos argentinos, Onde a gente vai buscar vinho bom, O Malbec, Lá em Mendonça, Já estão sofrendo, A Venezuela está perdida, Cuba perdeu-se há anos, E o Brasil não vai para esse rumo, O Brasil é uma potência, É por isso que estão de olho no Brasil, Na Amazônia, No Neóbio, Nas madeiras, No petróleo, No óleo que tem ali, É maior a nossa bacia brasileira, Do que tem na Venezuela, Que é uma das maiores produtoras do mundo, Este Brasil tem que se manter, No direito à propriedade, Na democracia, No debate, Nós não podemos ir para o comunismo, E não vamos ir, A produção está boa, O brasileiro é trabalhador, A indústria vive vendendo máquina, Para o agronegócio, E os jovens querem isso aí também, As universidades vão melhorar, E o Brasil tem jeito. Que beleza, Então tá, Noé, Vamos te agradecer muito aí, Pela tua participação, No nosso programa de hoje, Foi um bate-papo muito, Muito legal, Muito transparente, E te agradeço demais, Por tu ter nos dado esse prazer, De estar aqui no nosso planeta gaúcho. Paulo, Antes de nós encerrarmos, Eu também gostaria de colocar um outro assunto, Que em mais de 500 páginas, O senhor trouxe aí uma autobiografia, E além desta autobiografia, Também tem um romance, O romance, Deixa eu pensar, Deixa eu lembrar do nome, É um sonho de vida? É isso? Um sonho de vida. Então, Eu vou lhe pedir assim, Para dar uma falada sobre isso. A autobiografia é Cordeiro de Gaza, 504 páginas da minha vida, Desde criança até agora, E junto, Um romance dramático, Um sonho de vida, Porque eu perdi a minha esposa, Do segundo casamento, Vivemos 11 anos, E ela teve um aneurismo, E me deixou viúvo, E eu sofri muito, Então naquele momento, Eu compus uma música, Aliás, Eu modifiquei uma música, Que ela já cantava, Vai sair num CD agora, Sofrência, Onde eu falo sobre ela, Também, Aí fiz essa obra, Com cerca de 50 páginas, Que é um sonho de vida, Onde eu desabafo, Onde eu questiono Deus, Quem me trouxe ela, E me tirou tão cedo, Entre outras coisas, Vou levar para vocês, Vou mandar pelo correio, Se Deus quiser. E sobre o, E sobre o, O Cordeiro de Gaza? Essa é uma obra, Que eu trago ali, Dividida em quatro partes, Vou mandar para vocês, Também, Se eu ainda tiver uma unidade, Vou mandar editar mais, É, Eu começo lá atrás, E conto a história, A primeira parte, Os meus amigos, Que tiveram o livro, Dei vários, Não vendi, Ele me liga, Olha, Eu estou naquele caos, O tal lá, Rindo, Porque eu botei, O natural, Da campanha, Do guri, De pé descalço, Que ia recolher a vaca, O pé gelado, Esperava a vaca levantar, Para botar o pé, No ninho quente da vaca, Tirava leite com as duas mãos, Botava na guampinha, Para fazer a coalhada, E eu, Tinha a vaca canhota, Eu tirava com as duas mãos, O teto macio, Aqueles caos, Dos baile, Das festas, Das domas, Tudo está ali, Entende? A minha mãe se preocupando com nós, Guri arteiro, Brigando com cobra, Peleando com cobra, Montando cavalo, Guri satio, Daqueles tempos, De pôr o pé no chão, Não tinha tempo para celular, Para videogame, Era o mato, A água, As árvores, As frutas do campo, Ariticum, Uvaia, Guavirova, Que eu tenho aqui, Pitanga, Então, Eu sou desse tempo, Eu descrevi isso naquele livro ali, Parte, Mas ainda vou fazer um outro, Para botar outras coisas, Que ali não estão, Que bacana, Olha, Eu vou até agora, Eu me lembrei de uma coisa, Noé, Eu gostaria, Muito, De, Eu não sei como é que está, Dona Maria J. Ferreira, De bater um papinho com ela, Né? Ela chegar do teu ladinho aí, Hã? E, E ela está, Bater o papinho, Ou não, Ou ela não pode? Claro, Não, Com o maior prazer, Vou chamar a Maria aqui, Para me ajudar, Nesse embate, E ela, Também tem me ajudado muito, Antes, Porém, Eu quero, Fazer uma colocação, Eu quero dizer, Ao povo, Que ouve esta, Rádio, Eficiente, E vocês, Como, Macanudo, Programadores, De que, Eu sou democrático, Eu tenho a minha posição, Mas eu sei respeitar, Respeito, Compreendo, Quem está do outro lado, Na democracia, A gente respeita, Mas eu tenho a minha posição, Então, Quem, Eventualmente, Não tenha gostado, Das minhas posições políticas, Eu também sei pedir desculpas, Se eu, Eu ofendi alguém, Eu disse alguma coisa, Que não gostaram, Até porque eu sou músico, Mais músico, Do que político, Político, Eu tive uma situação, Mas eu não deixo de ter a minha direção, E também não deixo de respeitar, A oposição, Os outros lados, Os outros pensamentos, Sejam quais forem, A gente tem que respeitar, Outros lados políticos, Outras raças, Outros princípios, Outras coisas, A democracia é isso, Isso é um país grande, Uma nação, Com todos os povos, Que vieram para cá, E criaram esse Brasil, Tão grande, Então, Eu agradeço, Essa compreensão, A Maria vai sentar aqui, Ela ficou aqui, Olha só, Olha aí, Dona Maria, Dona Maria, Que olha aqui, Pode me encostar aqui, Que eu estou bem segura, Pode se debruçar por cima, Se debruça por cima disso, Nada é mais não, Dona Maria, Que coisa, Que prazer, Olha, Muito obrigado, Por tudo que a senhora tem feito, Não pelo Noé, O Noé, Ele que lhe agradeça, Mas tudo que a senhora tem feito, É pela nossa rádio, Em compartilhar, Em indicar, Em fazer com que as pessoas, Vão se tornando, Amigas da Rádio Ilha Capital, Não tenho que agradecer, Eu faço de coração, Uma coisa que eu gosto de fazer, Faço com prazer mesmo, Tem vários, E vários amigos, Que pedem, Para que a gente, Façam, Alguma coisa, De divulgar, E estamos aí, Prontos para ajudar, E a gente, Que está nesse mundo, É para dar as mãos, Exato, E a gente, E a gente percebe aí, Que a senhora tem, Um papel muito importante, Aí junto aos colegas, Radialistas, Sempre incentivando, Compartilhando, A gente, Eu, Em meu nome, Em nome do Paulo, E em nome de todos os colegas, Eu lhe agradeço, Por esse papel, Que para nós, É fundamental, Fundamental, Está certo, Mas não precisa agradecer, Eu que agradeço, Para continuar fazendo, Continuar fazendo, Dona Maria, Uma hora dessa, Eu e Marreco, Vamos sair daqui, Vamos ficar, Eu acho que, Uns oito dias, Está bom, Não é Marreco? É, Mais ou menos, Oito dias? Isso, Bem mesmo, Olha, Me comprometo, De fazer comida, Ah, Queridona, Queridona, E olha, E vocês ficam, Oito dias, Varendo comida, Porque dizem, Que o peixe, Se pega pela boca, E o homem, Também, É, Eu até estou engordando, Um pouco, Vou ter que fazer, Uns exercícios, A Maria, Cozinha bem demais, Tudo que é coisa, Que beleza, Muito, Muito bom, Venham para cá, Estamos aguardando vocês, Com prazer, Pois então, Bem-vindos, Com relação, Aquela música, Eu queria que o senhor, Fizesse um comentário, Sobre a música, Tchu, 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 E, Nine, 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 Como é essa história? Bem, Aliás, Tem uma versão nova, Que eu já troquei no YouTube, E vou mandar para vocês, Porque, Na verdade, É o que eu digo ali, Eu fui morar no Paraguai, Estou lembrando certa vez, Lá achei uma professora, Para me dar aula de inglês, Aí eu pedi seu telefone, E ela disse, Logo vai, E gravou no meu Nokia, Um telefone, Tchu, 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 E, Nine, 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 Começou ali, Me ensinar português, Bom, O que é isso, Negócio? Aí fui para um dicionário, Tchu é dois, Tchu é dois, 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 E, Nine é nove, Então, O telefone dela era, Dois, 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 Nove, Mas ela me deu o inglês, Tchu, Tchu, Aí depois eu me dei saudade da professora, Mas a Maria não está aqui agora, Eu dei saudade da professora, Descobri o telefone dela, E aí ficou, Tchu, 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 Nine, 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 Depois eu inverti, Nine, Nine, Tchu, 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 Nine, Nine, Vou, Estou com saudade, Vou embora para o Paraguai, Depois eu me lembrei da professora, Ele negante, Naquelas paraguainhas bonitas, Mais ou menos, Mas nada parecido, Nada parecido com a Dona Maria, Nada, Era muito, Não, 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 A Maria é um outro perfil, Mas ela estava ali, Na, 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 Na esteira da academia, Me lembro dela também, Mas isso foi em outros tempos, Não sai do pensamento, Sua elegância vai e vem, Dá um branco na memória, Que eu não sei quando é que vai, Mas está lá na professora que mora no Paraguai, Aí eu ligo toda hora, Quando está ruim o sinal, Mas eu fico insistindo no Rome Internacional, Quando ela não atende, Eu digo, Ao MCU, Quer dizer, Eu tenho saudade de você, Se ela não atende, Eu fico ouvindo, Tchutchutchu, Depois voltei para o meu lugar e a saudade, Vai passar, Trazendo a professora, Que me ensinou a falar, Se disser que não vem, Que de lá ela não sai, Eu deixo a minha terra, Boto a gaita nas costas, E vou embora para o Paraguai, É isso, E essa música eu gravei num ritmo mais acelerado, Ficou melhor e mais, Eu estava esquecendo, Vai para um CD, Aqui nos vizinhos meus, Vocês conhecem, É famoso na televisão e no rádio, O Gugu Gaiteiro, Tem 15 anos, E a menina, Tem 11 anos, Eles gravaram uma versão, Eu sugeri que gravasse, Eles queriam gravar, Digo, Pode gravar, Eu sugeri que gravasse em alemão e português, Ficou excelente, Vou mandar para vocês, O Tchutchutchu em alemão e português, E o meu neto, Em Santa Maria, Gravou uma versão em inglês, Ele me disse, Vou, Eu tenho uns amigos no Canadá, Estados Unidos, Na Austrália, Eles gostaram do ritmo, E só esse pedacinho em inglês, Mas não entendi nada do resto, Eu disse, Tá, mas tu canta em inglês, Ele já canta, Cantou em português, Vai sair num CD também, Do Almeida Sater, Tocando em frente, Digo, Grava uma versão em inglês, Do Tchutchutchu, Gravou e ficou bonito, Então esse Tchutchutchu, Já tem a velha, A velha versão, Que eu estou abandonando, E três versões novas, Uma minha acelerada melhor, Uma do Gugu, Gaiteiro, Com a irmã, Que é em alemão e português, E a do meu neto, Em inglês, E se me ajudarem, Essa música vai andar melhor, Mais do que as maneiras bagual, Porque ela pega a galera, Minhas netas adoram, E as meninas e o pessoal daí, É, Ou não é, Nós estamos já chegando aí, No finalzinho do nosso programa, Eu gostaria que tu fale, Nós vamos rodar agora, A música de trabalho, Do Noé Teixeira, Fala um pouquinho então, Pra nós, Desta música, É, Que tu lançou agora, Gravou há poucos dias aí, Já nos mandou aqui, Essa música, Essa música conta um pouco da história, Das carreiradas antigas, Normalmente, As carreiras são de caixa fechada, Nos joca e tudo, Abre as caixas, Prr, Pra você sair correndo, Mas as antigas, A gente já teve, A cabeça da cancha, Então aqui, Um parelheiro ali, Aqui outro, É uma questão de largar na frente ou não, Tinha um juiz lá na frente, Pra mandar, Se não se acertasse, Então dava uma pegadinha, 20, 30, 40 metros, E voltava, Sempre desemparilhando os cavalos, Porque quando emparelhava, Tinha que tocar, Um lá atrás, Mas as vezes o cavalo vinha pegado, Saia e passava, Se não acertasse, Duas, três, quatro vezes, O juiz mandava, Pegava na rédea de um e de outro, E levava ali, E largava e ia embora, Então é a carreirada, De cancha reta, Por que carreirada? Esta é a carreira, Mas a carreirada, Porque numa tarde de domingo, Saíram várias carreiras, Todas de jardeio, Não era caixa fechada, Era de jardeio, Tinha a saída ali, Muito importante, Do pessoal ali, E aí depois eu falo, Falo, Que eu corro nas quatro quadras, Faço luz, De atirar um poncho no meio, De atirar um poncho no meio, Para atirar um poncho no meio, Tem que ser uma luz bem grande, Porque o poncho é pesado, De vez em quando tu atirava uma lanterna, Um telefone, Um chapéu, Que ele via em mim, Mas o cavalo, Se estão meio parelho, Tu não tem como tu, Atirar uma distância pequena assim, Agora se uma distância grande, Dá para atirar um poncho no meio, Isso designa a distância, O tamanho da luz, Entre um e outro, E lá embaixo, O jockey, Antigamente, Depois proibiram, Atirava o rebank para cima, Isso, Era um sinal para os caras, Que estavam aqui em cima, A parceria da carreira, Jogar, Viam o rebank levantar lá em cima, Jogar o 500 no centro, O pai, Está feito, Está feito, Ele sabia que ia ganhar, Porque o aviso estava dado, Avisa que vai ganhar, Lá, Então sabia, E de noite tinha o baile, E o fandang, Para não esquecer, Dançado e colatado, E não esquecer, Deu o milho para a parelheira, E o coração para a prenda, E o milho para a parelheira, Junto o vestido, E a bombacha, Começa a ficar especial, Porque o suador, No verão, Começa a suadar, Que nem baba de bagual, É uma história interessante, Então tá, Essa semana, Essa semana, Dei uma proseada, Com outro missioneiro, O Alberi Silva, Que me falou, Meu amigo, E conterrâneo, Então, Pois é, Estou sabendo, Inclusive, Vão gravar aí agora, Algumas coisas, Dá uma falada sobre isso também, Meu amigo, Vou ajudar o Alberi, O Alberi é afiliado, Do meu falecido pai, Conterrâneo nosso, Aqui, Hoje moro na Venda, De Porto Alegre, E eu vou ajudar ele a fazer, Ele me pediu, Vou botar uma música, O Coração Missioneiro, Tirei ali as vozes, Ficou só a banda, Nós vamos cantar, Num DVD que ele vai fazer, E vou ajudar mais, Com um pedaço de música ali, Ele vai me comandar aqui, É meu amigo, Toda a família, E vou ajudar ele a fazer, Um DVD, Venho aqui, Parar aqui em casa, E vamos trabalhar nisso aí, É um grande músico, O pai tá gaiteiro, Canta bem, E é uma pessoa excelente, O Alberi Silva, Toda a família, O Vitor, O Neiri, Toda a família, Filho do Finado, Venâncio Ribeiro, E aliás, Ele puxa, O seu tio, Franqueline Ribeiro, Um dos maiores gaiteiros, Da época do meu pai jovem, Tudo é coisa bonita, E cultura brasileira, E missioneira, Muito bom, É verdade, Muito bom, Olha, Ontem eu falando com o Noé, Ele disse assim, Ô Paulo, Vamos falar ali um pouquinho, Que uns 20 minutos, Mais ou menos, E eu disse para ele, Tu não te impressiona, O João Chagaslete, Queria falar 10 minutos, É, Ficamos uma hora e pouco, Luiz Carlos Borges, 20 minutos, 15, 20 minutos, É, Uns 15 minutos, 20 minutos, Uma hora e meia, Não é Teixeira, E olha, E tem assunto para a tarde toda aqui, É verdade, E sempre, E sempre é um prazer, Uma honra, E além disso, É uma delícia, Ficar ouvindo, Né, Os causos, As histórias, Né, Isso é muito enriquecedor, E nós agradecemos, Vou mandar os livros para vocês, Depois mandem para a Maria o endereço, Com o CEP, Tudo direitinho, Vou mandar esses livros para vocês darem uma olhada, Tem coisa errada nos livros, Mas tem coisa que se aproveita, Terei, Terei o maior, E as 24 páginas, Vocês vão ler até a metade dos livros, Terei o maior prazer em ler os seus livros, O Noé, Muito obrigado, Maria, Dona Maria, Seu Noé, Muito obrigado, Do fundo do coração, A Rádio Ilha Capital agradece, Muito, Muito, Por esse momento aí, Que cada, Cada planeta gaúcho que a gente traz um artista, Ele está se dividindo, Está sendo um momento muito especial, E hoje não foi diferente, Foi um momento muito especial para nós da Rádio Ilha Capital, Para todos os seus ouvintes, Obrigado pela participação, Que Deus aí estenda o pala, Para que vocês continuem essa caminhada linda, Com esta gaita nos peitos, Trazendo músicas boas para a nossa cultura do Rio Grande do Sul, Muito obrigado em meu nome aqui, E estamos às ordens. Igualmente também, Eu agradeço, Antes de deixar o senhor falar as últimas, Suas considerações finais aqui no programa de hoje, Eu também quero agradecer, Externar aqui o meu sentimento de gratidão ao senhor, Também a dona Maria, Por este programa maravilhoso, Por todas essas, Essa prosa, Como eu tenho dito, Essa prosa boa, Que a gente tem, Tem colocado, Hoje teremos uma prosa boa, A gente tem que se exibir, Essa é a entrevista, Essa prosa boa, Muito obrigado, Que Deus abençoe o caminho de vocês, E continue iluminando todos, E abençoando todos de vocês aí, As suas famílias, Está bem? Muito obrigado, Viu? E o microfone são seus agora, Eu agradeço, Quem tem que agradecer, Somos nós, Primeiramente eu peço desculpas, Aos milhares de ouvintes, E telespectadores, Que eventualmente, Não tenham gostado de alguma coisa, Que disse hoje aqui, Mas faz parte dessa abertura, E como disse antes, Eu tenho a sensibilidade, De me recuar, De me desculpar, E compreender o lado das pessoas, Mas quanto a musicalidade, E quanto as emissoras de rádio, Em especial hoje, Com vocês os dois, E a Rádio Ilha Capital, A nossa querida, Dona Leonópolis, Eu não tenho palavras para agradecer, Estou feliz por me receberem, E vai aqui o meu abraço, A todos os meus colegas músicos, Que por aí passaram, Ouvem um passado, E especialmente, Este grande público, Que assiste, Que ouve, Rádio, E nos prestigiam, Fazendo com que a gente fique mais conhecido, As nossas músicas, Para que a gente vá aprendendo, Corrigindo, Melhorando, E levando, O que é bom, Para a cultura gaúcha, E brasileira, Muito obrigado, E que Deus nos acompanhe, A todos, Beleza, Obrigado, Então, Nosso missioneiro, A todos, Obrigado, Dona Maria, Obrigado, Seu Noé, Muito obrigado,